De lamentar, lamentável uma situação como essa, ficamos somente atrás do Amapá, com 18,3% da população desempregada. É uma realidade muito triste. Hemos feito um esforço grande em Salvador, esperamos que o governo federal possa sair dessa crise que se encontra, para a gente ter uma retomada no crescimento da economia, mas o governo do estado também, a gente tem expectativa que possa fazer a sua parte, para que possa gerar empregos e oportunidades em nosso estado.